E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo! Bom, estamos aqui jogando o nosso Minecraft aqui no servidor 2 da Craftlandia E, como prometido, eu vou trazer aí bastante vídeos pra vocês Vídeo curto, tá? De uns 5, 6 minutos Só pra mostrar o progresso do nosso castelo, beleza galera? Então vamos lá, eu tô terminando aqui Deixa eu correr Coloquei uma musiquinha pra alegrar vocês aí, pra alegrar o coração de vocês, né? Porque nós é top da balada Vamos lá aqui, então, acabar de quebrar aqui Então vamos lá galera Só falta quebrar aqui e colocar a nossa vidraça aqui Vamos começar dali de baixo, né? Depois eu tenho que ver se tá tudo igual, mas eu arrumo aí em off Bom, pra vocês deve ser bom, né? Tá trazendo bastante vidinho, porque pelo menos eu trago vídeo, tá galera? E pelo menos eu termino esse castelo! Pelo amor, né? Quanto tempo nós estamos fazendo ele? Dois anos? Um ano? Então vamos lá O objetivo é quebrar tudo Tem mais dois aqui E o bom do vídeo é que fica melhor a qualidade, né galera? E talvez se mais de semanas eu trago live Mas pelo jeito, eu trazendo esse monte de vídeo Às vezes não tem necessidade de eu trazer live Afinal, é vídeo direto, né? Vou tentar, tá galera? Trazer vídeo todos os dias pra vocês Bastante vídeo aí de Minecraft Aqui é a porta, né? Mio Nosso castelo vai ficar bonito, hein? Eu tenho que ser rápido aqui Senão cinco minutos eu vou Tá lá, terminado! Terminado o nosso castelo Eu só dei o errada lá, ó Naquele canto, tá vendo? Tem duas ali que tinha que tirar Então vamos lá Vamos fazer essa correção Botou aqui Botou aqui e fechou Só descer pra alegria Se o maior volume estiver baixo, galera No próximo vídeo eu arrumo Beleza? Tá pronto lá a nossa lateral Vamos ver como é que ficou Agora aí com a nossa extensão Opa, não laga não, filha Tá, deu perda de frames ali Não sei por quê Acho que é porque eu não tô com o O Java 64-bit instalado Tá lá a nossa entrada ali Do nosso castelo Tá bonito demais Tá bonito, galera Vamos ver a lateral ali Vai, corre, negão Corre, negou! A nossa lateral ali tá bem feitinha Tem um erro ali também Um erro ali naquele canto, ó Será que dá pra nós arrumar em vídeo? Vamos tentar? Nossa, é alto o negócio, hein? Será que é só dois? Beleza, fechou? Dois é um no canto Beleza Vamos descer aqui Finalizar o nosso projeto Aqui de hoje Desse vídeo Tá aí, finalizadinho Olha lá, ó Só faltou um teco Naquele cantinho Mas Depois é detalhe Eu acabo arrumando depois, né? Faltou um bloco Naquele cantinho lá Será que nós arrumamos agora? Vamos lá, então Beleza Sou detalhista Então a gente tem que tirar tudo Próxima vez Eu vou trazer outra picareta Que quebra mais rápida Tá lá, galera Finalizado Vi Ficou Ah, eu tinha que tirar uma lasquinha de baixo Ha! Vamos lá De novo Uma lasquinha de cada Aí, agora ficou zero Agora ficou Agora podemos finalizar o vídeo aqui Terminada a nossa lateral Agora ficou bonito, né? Agora ficou detalhado Detalhado Só ficou ali Que era pra ser um tijolo Mas tá dando pra ver Próximo vídeo, galera Vamos fechar Essas frentes aqui, ó Fechar Ah, tem um buraco ali do outro lado Vamos fechar aquele buraco lá Tá vendo, ó Terminar aquele buraco E puxar um pouco mais O telhado pra direita, né? Um pouco mais do telhado pra direita E ali um pouco mais do telhado pra esquerda Ou pra entrada da nossa casa Beleza? Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Ajuda aí na divulgação Pode dar seu like aí Que ajuda na divulgação E passe pros seus amigos Tá ok? Vamos tá trazendo bastante vidinho curto assim Desse jeito É desse jeito mesmo Então tá ok, galera Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Do nosso castelo A nossa criação do nosso castelo Que tá ficando bonito cada dia Beleza, galera? Então um abraço Até o próximo vídeo Falou Tchau Fumo